Ok, então eu tenho um slide com o meu vídeo de hoje, então eu vou começar falando sobre eu vou contar para vocês como vocês podem aplicar para ser membro e também como aplicar para o título profissional, para investir na renda profissional no país. Depois a gente tem a Camila Bastiani, ela é uma engenheira quinta e ela está fazendo doutorado na turma e ela é minha professora na faculdade. Ela vai contar um pouquinho da história dela e como ela conseguiu ser doutorado. Depois a gente tem o doutor Niko Muceno, ele é minha professora também, ele também é minha engenheira. Depois a gente vai preparar as perguntas, então a gente vai ter meia hora de perguntas, a gente vai fazer uma pergunta aqui e uma pergunta online. Então, o primeiro é um pouquinho da indivisável. O que é a indivisável? A indivisável é como se fosse uma feia no Brasil. A indivisável é a instituição, a principal ordem de engenheiros da Globo. A gente, além de todas as instituições, todos os institutos de engenheiros podem ser membros da indivisável e a gente é uma das instituições mais antigas que existem no país. A gente foi estudado em 1835. Temos mais de 25 mil membros e a gente tem os nossos títulos profissionais protegidos. Então, se você já escutou sobre chartered engineer, fellow, engineer technician, ou se vocês entendem, eles são todos da Engenheira da Árvore. Então, quais são os benefícios de ser membro da instituição? Primeiro de tudo, é a oportunidade de fazer a conta. Você pode conhecer outros engenheiros, de outras disciplinas. A gente tem mais de 200 eventos por ano. Você vai ter acesso exclusivo a relatórios e ativos científicos. Relatórios como, por exemplo, o de salário, né? Às vezes eu tenho dificuldade, porque eu podia achar a forma de fazer os documentos que caem com a lista de salários. Você vai ter uma ideia, se você vai entender o valor que você vai ter para dentro, né? Você também pode incluir o teu número de membro. Dentro do teu microdígico, no meu pai, você pode também adicionar no teu grito e também nos seus e-mails. Então, quando você for assinar nos seus e-mails, você pode incluir que você tem lembro da gente. E isso é muito importante, porque a gente, como estrangeiro, é uma forma de a gente comprovar que a gente passou por uma verificação na localização. E a gente realmente é, no caso, um engenheiro. Então, você vai ter pontos e mudanças. É, eu vou mostrar depois. E você vai ter todo o suporte que você precisa tratar de aplicar no título profissional. Como você terá o seu conhecimento internacional? Se você viajar para fora do país, aprovar a empresa, mudar para os países, você pode transferir. Então, o que é o título? É, o seu título profissional, no caso, se você tiver um, né? Então, a gente tem, a gente está na rede social, tem bastante material em português. Provavelmente, vocês já devem ter visto. Como eu acho que é muito importante, se você puder um hashtag com o dinheiro na Alemanha, seja um novo autor que também quiser fazer um hashtag na Alemanha, né? E colocar um vídeo de vídeo, eu recomendo porque é uma forma também que você está aqui, né? Eu tenho muito de mostrar para as pessoas que você estiver procurando um tema, que você está, né? Tendo interesse de procurar a instituição de engenharia no país. Então, aqui eu tenho alguns, alguns screenshots que a gente tem na internet em português. Então, esse é o grupo do Facebook. Tem vários vídeos no YouTube, com o restaurante, tem também com a Beatriz, tem só meu, com a Beatriz, com a Beatriz, né? E a gente também tem a nossa página do Instagram. No LinkedIn, eu fiz um post sobre como colocar o currículo e a coordenera na formatação utilizada na Alemanha. Se você estiver procurando emprego, é pelo menos dar uma olhada nesse posto também. E aí tem vários outros materiais que são bem em inglês, né? Então, a gente é cada profissional para engenheiros globais. 31% de todos os novos membros, todo ano, eles fizeram a faculdade, se graduaram fora da Alemanha. Então, foi por isso que eu criei esse Global Engineers Series, e ele é um seminário, né? Para diferentes línguas, para diferentes países. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de alguns eventos que a gente teve durante um ano. Então, a gente teve um para a Nação África, a Índia. A gente teve um Global Engineers em junho também. Recentemente, a gente teve o Critical Skills. Então, esse é para todas as nacionalidades que precisam aplicar para um vídeo de trabalho. Então, esse é para todo mundo que fala espanhol, então isso seria todo mundo no Sul da América e na Espanha. E o próximo evento que a gente vai ter será para o próximo, será mês que vem. A gente tem esse esquema de convite um amigo e ganhe 100 euros. Então, se você tem conhecimento de alguém que é engenheiro, que ainda não é membro da universidade, quer ser membro, quer aplicar, a pessoa pode então incluir os seus dados, e os seus números de membro, pelo lado completo, no Application Form, que é a ficha de inscrição. E você ganha, então, 100 euros em um cartão de GIF por correio. Aqui eu tenho exemplos de cursos, né? Onde você vê que, como membro da engenharia, você é de inscrição. E eu também fiz aqui um vídeozinho só para mostrar que o universidade tem muitas opções, muitos cursos que, de novo, como membro você tem de inscrição. Então, como que eu faço para me tornar membro da engenharia? Então, aqui eu tenho um século interno. A primeira coisa a fazer é preencher a ficha de inscrição. Tinha algumas fichas em papel compressas na entrada, não sei se vocês viram, se a gente precisar, tem ali, mas a gente também pode estar feita online. Então, se você quer optar por inscrição online, você quer entrar no site, clicar em jornal, colocar os seus dados e colocar para a gente a cópia do seu diploma e do seu histórico acadêmico juramentado e verificado em inglês. E aqui é onde tem uma das maiores perguntas. Como fazer verificação desses documentos? Então, por que a gente não está aberto 100% na engenharia desde a pandemia? A gente não pode ver os e-mails autônomo. A gente não pode ver a documentação em pessoa, né? Ver os documentos. Então, a gente está recebendo todos eles por e-mail. Então, uma forma da gente fazer uma verificação desses documentos por e-mail, você pode pedir para alguém que seja membro da engenharia, assinar a sua documentação, a cópia, né? Você pode pedir para assinar em original, você pode fazer uma cópia do original em inglês, né? E aí, pedir para um e-mail para a engenharia assinar e colocar um e-mail em todas as páginas. Aí, a gente aceita por e-mail. Outra forma, se for na casa e você não vai assinar em que esteja membro da engenharia, você pode ir na guarda, que é a polícia aqui na Irlanda. Então, você faz uma cópia, leva para eles e pede para eles veem que caia como uma cópia política. Se você vai começar no Brasil, né? Também tem gente assistindo online. Pode ser, então, um advogado ou um advogado. Pegar suas assinaturas e cair isso. A gente também aceita os documentos com o QR Code. E aí, se for no caso, quando a sua qualificação tiver o QR Code, não precisa fazer o protocolar esse tempo, né? Não precisa fazer a verificação. Depois disso, a gente precisa de uma cópia do telúmer de documentação, uma cópia, uma documentação que tem a cópia. Então, pode ser o passaporte, o de energia, ou a partir de uma polícia hermandesa. E o pagamento da anuidade. Então, quais são os valores da anuidade? A anuidade normal é 280 euros. A anuidade especial para quem não está trabalhando, que não está desempregado em 65, ou para quem está no Brasil também em 65 euros. E aí, depois disso, a documentação vai para o Memor de Qualification Board. Então, se fosse uma banca, eles vão avaliar essa documentação. Então, uma revista em 1 de mil por mês. E aí, depois disso, você, então, vai ser eleito o membro da Ingeneral. Quando você for eleito como membro da Ingeneral, você vai receber uma lei de comprimação com o membro da Ingeneral e vai receber também um cartão e um certificado de mudo pelo correio. Então, agora eu vou falar sobre o que é um título profissional. A gente não tem no Brasil, mas é um título diferente. Então, aqui tem uma lista explicando mais ou menos o que é. Então, é um selo de excelência profissional. É uma forma de se comprovar que você tem bastante conhecimento teórico e prático. Se você é charter, você pode, então, assinar para projetos de licitações e projetos virantes. Então, se você não for charter, você nunca vai poder assinar para projetos de licitação. Você vai sempre trabalhar para alguém que é charter. E isso não é só que me lembra, tá? A maioria dos outros países tem um título profissional, né? Como o Estado de Ingenio, na Austrália, vários outros países do Canadá. É um reconhecimento profissional internacional. Então, quando você passa por esse processo e é aprovado como, por exemplo, o Estado de Ingenio, você é uma vez só que você passa por esse processo, né? Eu estou no caso de ter esse lugar para a Austrália, porque você está no caso do período da chuva, você pode levar esse título profissional para você. Então, eu acho que vai passar por esse processo de novo. Vai maximar as suas oportunidades de carreira e vai dar um aumento salarial sempre instantâneo. Eu acho que aplicada a causa é um caos, né? Mas a pessoa que já tem um bom conhecimento teórico, conhecimento prático, já tem um mestrado, não sei, depende também da carreira, né? Da pessoa. Mas, às vezes, não é que é pena você se dedicar a um processo de chartering, que vai te dar um reconhecimento imediato. Porque não é que você pegou o seu título e vai encontrar no dia seguinte. Porque as empresas de engenharia na ANDA, elas investem no funcionário. Muitas empresas pagam pelo membership do engenheiro e preferem para a gente ir nas empresas para dar esse tipo de palestra porque você quer que tenha mais chartering de dinheiro no ano de inglês. Quanto mais chartering de dinheiro tiver na empresa, mais dinheiro a empresa faz, né? Então, quem são os chartering leaders? Eles são os líderes da indústria de engenharia, são profissionais éticos, possuem alto nível de competência e qualidade profissional, chartering de dinheiro desenvolve novas tecnologias e novos métodos de resolver problemas complexos de engenharia. E a engenharia é a área de alta unidade e premiação de tipos profissionais de engenharia. Então, como aplicar para ser chartering de dinheiro como se conforme uma qualificação no Brasil? Aqui eu tenho um processo bem certinho de aplicar. Então, a primeira coisa a fazer é o início de uma sétima, que é uma aprovação inicial. Essa aprovação inicial é praticamente o meu currículo em mais detalhes, né? Então, é um relatório da sua carreira profissional incluindo sete critérios de aprendizagem. Você precisa também incluir o consumado em carreira profissional e trinta e cinco anos de CPD. Você vai ficar bastante sobre o CPD, que é Continuum Professional Development. Então, todos os cursinhos que vocês sabem durante o ano, você precisa incluir, no mínimo, trinta e cinco horas por ano nos últimos dois anos, que são cinco dias por ano. Então, várias coisas vão para o CPD. Portanto, hoje aqui, vocês podem incluir com o CPD, se vocês forem no congresso, se vocês tiverem recebendo treinamento, dando treinamento, lendo o artigo que está te ajudando a desenvolver um projeto e um trabalho, pode adicionar com o CPD. E também, lógico, um estrado, um contrário, uma graduação, um recurso que tenha certificado, que tem que chamar, no caso, o CPD, né? É o que a gente chama. E não tem data de envio dessa parte do processo, do Mission Access. Então, você pode mudar a qualquer mês e vai ser avaliado. Aí, vai estar sendo avaliado pela banca. E eles vão ver se você está profissionalmente preparado para aplicar o CPD. O Charter Engineer tem um tomo de oito anos de experiência desde a graduação. Então, quais são esses sete critérios que estão incluídos no Mission Access? Aqui eu tenho eles. Então, é conhecimento de engenharia, que é um princípio de uma faculdade na parte teórica, como é que você resolve problemas, design, pesquisa, prática de ética, e trabalho em equipe, e, né, o CPD, e as habilidades de comunicação. Então, nesse primeiro Mission Access, você vai escrever do dentro de 400 palavras para cada um deles. Depois disso, ah, não, sim. aqui, quais são os critérios de envio, né? Então, para você começar esse processo para aplicar o CPD, e o dinheiro, eu estou focando bastante nisso hoje, principalmente porque o tema hoje é, né, a Education in Art, como investir na sua carreira profissional aqui no país. Então, esse é, com certeza, um dos testes, né, dos próprios fatos. Então, primeiro de tudo, você precisa ser membro da Edineers Art, por pelo menos três meses, para aplicar. Você precisa demonstrar que você tem conhecimento teórico, muito prático, um plano de cinco, oito anos de experiência, desde a organização. E você vai precisar enviar o seu Mission Assessment, e vai precisar pagar a caixa de sombra para isso. Tá? E o legal desse Mission Assessment é que, se por acaso você não passar, por acaso eles falarem, não, você não está apertado para aplicar o seu chart, eles vão te dar o que quiser. Então, eles vão te falar onde que você precisa melhorar, e você precisa desenvolver mais a parte do design, o ponto de pesquisa, por exemplo, e aí você pode, né, focar nesse, nesse critério, nos próximos meses, nos próximos anos da sua carreira. Depois disso, né, vamos ver se você foi aprovado, é, bom, foi aprovado no Mission Assessment, ótimo. Então, agora, começam as fases para iniciar o processo e o chart de engenharia. Então, são duas fases. A primeira fase é baseada do conhecimento teórico em engenharia. E aí, você manda um envio, um documento por e-mail, e você vai ter, então, convidado a fazer uma entrevista profissional. Nessa entrevista, então, é uma hora de entrevista com dois charts e eles vão te perguntar, né, coisas que ele tem que incluir o terror laboral. Isso custa 450 euros. E, se você não passar, também tem um recalço de 35% do valor. De novo, ele também deu um feedback. Depois disso, passou, né, sucesso, fase 2. Então, a fase 2 aí é baseada no teu conhecimento prático. E aí, vai para uma entrevista profissional também, de novo. E, o 400 de, o 400 euros. E, só que para essas duas fases tem deadline. Tem uma data séria para você enviar o documento. E são duas datas por ano. Sempre em janeiro, e em junho. Então, se for, por acaso, você perder um deadline, você vai ter que esperar até o próximo. tem decisões e documentos no nosso website, e eu vou também enviar por e-mail para vocês, depois dos links, para acessar, tanto a apresentação, quanto os documentos que estão sendo mostrados aqui hoje. Então, eu aconselho vocês a lerem, um é o Regulation, que é a regulamentação, né, desse processo. e o outro é o Guia de Botas, onde vai tirar mais exemplos, né, e vou te falar exatamente o que estamos esperando de você, o que você precisa demonstrar nesse processo para vir atirar. Todo ano, a gente tem um evento que é muito, muito, assim, reconhecido aqui, né, como que é o Charting Engineer of the Year, como fala em inglês, é o Redo, se você for ele aí, como Charting Engineer. Então, a gente recebe mais de 400 aplicações por ano. Dessas 400, a gente seleciona seis, e aí, esses seis finalistas precisam fazer uma apresentação no projeto, e um deles ganha o título como Charting Engineer of the Year. E essa, é a Clare Liz, como é a gente, que está lá no Foley, later. Vamos passar. E acho que esse é o final da minha apresentação agora. Muito obrigada. Aqui está o meu e-mail. Eu vou passar agora a palavra para a Camila de Bastiani, muito obrigada. Muito obrigada, Camila. Muito obrigada. e aí E aí E aí Sim, é um pouco melhor? Sim, é um pouco melhor. Sim. Ok, não é problema. Boa noite, então, engenheiros e engenheiras. Como a Regi já introduziu, eu sou a Camila. Eu sou... Vamos ver se funciona. Foi. Eu sou engenheira química pela Universidade Caxias do Sul, lá no Brasil, no Rio Grande do Sul. Sou mestre em engenharia ambiental, também pela Ux. E agora estou fazendo meu doutorado em engenharia mecânica na Tio Dublin, Tecnológica Universal Dublin, antiga DIT. Quem já está aqui há mais tempo já deve ter ouvido falar da DIT. A gente tem campus na Kevin Street, Aundry Street, que agora estão se mudando para a Grand Gorman, que é o nosso novo campus. E eu estou na Bolton Street, que é um campus que já está lá há muitos e muitos anos. Estou aqui desde 2017. Minhas áreas de pesquisa se concentram em fluido dinâmico computacional, ou CFD. Seria aplicada de tratamentos de efluentes e escoamento multifásico. Então, seria mais a minha área de pesquisa do doutorado. A gente pediu para mim começar a falar um pouquinho, então, da minha história, como que tudo aconteceu. É uma história um pouquinho mais complexa, mas teve bastante back and forth, como a gente fala em inglês. Então, em 2013, eu vim para mim pela primeira vez, como intercambista naquela época. Não sei se alguém já estava aqui naquela época, mas, enfim, eu vi isso naquela época era de um ano. Então, a gente tinha seis meses de estudar inglês, e seis meses que a gente podia trabalhar. Então, naquele ano, fui ao pé do IBI, morei com uma família. Não queria ficar só fora da minha área muito. Estava com medo de perder o contato com a área, né? Então, comecei a buscar eventos, tipo esse aqui. Achei um evento na Environmental Protection Agents, EPA, que eu sou muito área ambiental também. Fui nesse evento, conheci dois doutorandos nesse evento, que eu estava fazendo doutorado. Na maior cara de pau do mundo, pedi se eu podia fazer um estágio não remunerado com eles. Uns dois, três meses depois, achei que eles tinham esquecido, uns dois, três meses depois, eles mandaram um e-mail, dizendo, ah, não, minha supervisora, minha orientadora aprovou, pode vir e começar aqui no laboratório com a gente. Não posso dizer que eu conheci muita gente no laboratório, eu trabalhava sozinha no laboratório, enfim, mas foi um contato muito importante, vocês vão entender daqui a pouquinho. E durante... Opa, não é para mim ter passado. E durante esse tempo, então, eu comecei a buscar bolsas de mestrado. Naquela época, eu não sabia que era muito difícil conseguir bolsas de mestrado na Irlanda, porque a maior parte das bolsas, elas são de doutorado. E tem mais um detalhe, tu não precisa ter finalizado o mestrado, não precisa ter feito o mestrado para começar o doutorado na Irlanda. Então, isso é outra diferença entre o Brasil e a Irlanda. Então, nesse um ano ali, fiquei procurando bolsa, não consegui bolsa na Irlanda, voltei para o Brasil. Fiz meu mestrado no Brasil em engenharia ambiental, na UCS também, com bolsa pela Petrobras. Mas, nesse dois anos e meio de mestrado no Brasil, minha intenção sempre era voltar para a Europa. Eu não sabia para onde, eu só sabia que eu queria voltar para a Europa, fazer doutorado. Esse foi o meu objetivo desde 2013, era fazer meu doutorado aqui. Mandei, sem mentira, mais de mil e-mails. Tudo que é jeito, para tudo que era gente, cometi muitos erros, que eu posso hoje dizer, olha, não façam isso, não vão por esse caminho, vão por esse caminho. Então, foi uma jornada. Em 2017, eu terminei meu mestrado. E nessa época, então, eu recebi a oferta de bolsas, então, de doutorado. Uma bolsa na QW. E a forma como essa bolsa chegou foi bem engraçada. Engraçada, mas diferente. Esse rapaz, esse doutorando, que eu conheci lá em 2013. Ai, meu Deus. Para apertar os botãozinhos aqui. Esse rapaz que eu conheci lá em 2013, eu mandei mensagem para ele. Ele disse, olha, não sabe onde que eu consigo bolsa. Enfim, ele disse, olha, tenta no IRC, que é o Irish Research Council. Tinha chamado em aberto, entrei em contato com o professor, aplicamos para a bolsa, não consegui a bolsa do IRC, aplicamos para a bolsa interna da universidade, foi aí então que eu recebi a primeira oferta de bolsa. Além disso, eu tive uma oferta na Holanda, também pela CAPES, aqui o Delft, mas a gente sabe que bolsas do Brasil, a gente teria que voltar para o Brasil e não era a intenção. Vim para a Irlanda de novo. Então, gosto muito da Irlanda, então, já tinha mais um motivo para voltar para cá. Em 2017, então, eu cheguei aqui de novo, comecei o doutorado. Quando eu cheguei aqui, já me pediram para começar a dar aula com o professor Oristo, orientando o TCC. Em 2019, então, fiz minha entrevista para a professora, tempo integral, que seria Assistant Lecture, no Departamento de Engenharia Mecânica. Demorei seis meses para conseguir meu visto de Critical Skills, entre vai e volta, com documentos, enfim. Uma coisa importante, você consegue emprego, você tem que largar a bolsa, então, tive que largar a bolsa de doutorado também, mudei o doutorado para Part-Time e, dali para frente, aprendizado. Muito aprendizado, muito, enfim. A próxima parte, eu quero falar um pouquinho sobre o sistema educacional da Irlanda, acho que o Elivelto vai falar um pouquinho também, né? Então, acho que muita gente que já sabe que o sistema é dividido em oito, em oito, desculpa, em dez níveis, né? Vai do nível um até o nível dez, onde o nível dez é o mais alto, seria o doutorado e os níveis seis a dez, todos eles são níveis de third level, né? Que no Brasil a gente chama de curso superior de terceiro grau. Então, doutorado seria o nível dez, mestrado, a gente tem dois tipos na Irlanda, taught and research based, taught seria mais um mestrado no Brasil, a gente talvez chama de profissional, enfim, né? Que mais baseado em disciplinas e um projeto um pouquinho mais curto e o research, que é mestrado de pesquisa mesmo, do mesmo jeito que a gente conhece mais no Brasil, né? A gente também tem pós-graduação, especialização, que são o level nine também, que estão no nível nove. Bacharelado e licenciatura seria um level eight. A gente tem aqui uma coisa chamada Ordinary Degree, que seria o level seven. Eu não encontrei nenhum exemplo no Brasil, talvez você consiga achar outro exemplo. Nós temos o nível seis também, que seria nosso tecnólogo no Brasil, depende, tá? Isso eu vou deixar para vocês pesquisarem se vocês têm esses tecnólogo ou técnicos de cenário, para vocês pesquisarem bem se é o level five, o level six, talvez tenha alguma diferença, mas, enfim. Se vocês não têm certeza qual que é o level das qualificações de vocês, se vocês têm mais de mais qualificação, enfim, vocês podem entrar nessa base de dados, principalmente na Academic Work Mission Information Center. Se vocês não encontrarem na base de dados, procurando por Brasil, que vocês têm o título de vocês, né? Vocês podem mandar um e-mail para esse e-mail aqui e tentar entender qual que é o level, né? Se encaixa a qualificação de vocês. Vocês vão ver também nas aplicações que vai pedir para vocês, se vocês é um to one, to two, first, então qual que é a nota de vocês, a nota que vocês tiveram. Isso é muito importante para a aplicação de mestrado, aplicação de doutorado e emprego, muitas vezes, também eles querem saber a nota que vocês tiveram na faculdade. No Brasil, a gente não olha muito isso, mas aqui na Irlanda, pelo menos, é bastante valorizado pelos empregadores e também para conseguir bolso de doutorado, tá? Então, como vocês se deram bem ou não na faculdade, tem muito a ver também com as oportunidades. Não vai, claro, né? Não vai fechar totalmente, mas é um dos critérios. Então, aqui eu selecionei para uma tabelinha para talvez ajudar a entender. Então, first class, o mais alto de todos, se vocês tiveram média acima de 70%, upper class, média de 60% e 69%, lower class, honors de 50% e 59%, third class, or pass, de 40% a 49% e fail, que seria, né? Reprovando, menos de 40%. Um detalhe é que eles calculam essa média para o teu último ano. Então, se você está fazendo faculdade aqui na Irlanda, a média que vai no teu diploma corresponde à média do teu último ano, tá? Só do quarto do último ano da graduação. Fala um pouquinho sobre o doutorado, por onde começar. Então, Camila, quero fazer doutorado por onde eu começo. Botei um esqueminha bem básicozinho aqui, tá? Então, em primeiro lugar, você tem ideia do projeto, você sabe o que você quer fazer no doutorado ou ainda não? Então, se você já tem uma ideia de projeto, o primeiro passo é buscar orientadores que tenham interesse nessa mesma área de pesquisa. Sites, universidades, Google, ou seja, procurem pessoas que estão na mesma linha de pensamento naquela área de pesquisa, que tenham interesse já. Tentem descobrir se o orientador tem funding available, ou seja, se esse orientador tem bolsa já no grupo dele, enfim. se tiver bolsa, ótimo, vai lá, conversa com o orientador, aplica direto com o orientador, com a universidade para a bolsa. Se não, conversem com o orientador e comecem a buscar chamadas de bolsas para aplicar. Depois eu vou mostrar um slide com algumas possibilidades onde aplicar para a bolsa, enfim. Se vocês não têm a menor ideia de projeto, vocês têm, sabem mais ou menos para que área, vocês gostam, em que área vocês gostariam de ir, mas vocês não têm ideia de projeto, busquem projetos disponíveis nas nossas universidades. Então, a maioria das universidades tem um link que tu vai e olha os projetos, a maioria dos professores trabalham com pesquisa, às vezes eles têm ali um link de projetos também, tem outras bases de dados que vocês podem buscar projetos também. Descobri, então, se esse projeto é fundado, ou seja, se esse projeto tem bolsa, não é todo projeto ou toda ideia de projeto que vai ter uma bolsa atrelada, então talvez vocês vão achar um projeto que vocês gostam, mas talvez não tem bolsa, então vocês vão ter que buscar de novo onde aplicar para a bolsa, e se o projeto tem bolsa, então vocês podem aplicar direto com o orientador, com a universidade, enfim, para a bolsa que já está disponível, se já estiver disponível, né? Onde aplicar para a bolsa? Eu deixei aqui um slide com algumas opções, algumas databases, algumas bases de dados de funding bodies onde vocês podem buscar bolsas, então tem o Irish Research Council, a Suzy Grant, essa aqui vocês têm que ver bem certinho, tá? Os critérios de nacionalidade e residência, o TIGAS, I'm not sure to pronounce it correct, que é o Agricultural and Food Development Authority of Ireland, a gente tem o Environmental Protection Agency, então todos esses aqui têm bolsas disponíveis. Aqui é uma base de dados bem interessante para vocês procurarem projetos também, tá? Claro, CNPq e CAPES, são dois do Brasil também que a gente também pode tentar aplicar. Se vocês estão buscando scholarship, buscando bolsa, outro lugar para procurar também é no site das universidades, eu trouxe aqui o exemplo de onde eu trabalho, que é a Tio Dublin, então tem um programa da Tio Dublin Scholarship Program, que vocês podem tentar aplicar também, então várias universidades vão ter o programa de scholarship da própria universidade. Algumas dicas, tá? Então, a gente recebe bastante e-mail de gente interessada em mestrado, interessada em doutorado, mas cuidado quando vocês estão aplicando, mandando e-mail, não cometam erros que talvez eu cometi lá no passado, tá? Então aqui eu disse, bom, vou botar um slide de coisas que eu não gostaria de ter feito no passado, que eu não gostaria que as pessoas fizessem quando mandassem e-mail. Então, em primeiro lugar, procure orientadores que estejam alinhados com a tua área de interesse. não mandem e-mails aleatórios para pessoas aleatórias, tá? Pesquisem, façam o dever de casa, às vezes a gente recebe e-mails de coisas que não tem nada a ver com a gente, então é aquele e-mail que a gente não vai responder. O professor não vai responder um e-mail a menos que seja alguma coisa que ele viu, que tu pesquisou e tem a ver com ele, tá? Então cuidado para não mandar e-mails aleatórios, tá? Se vocês não tiverem ideia de projeto, busquem projetos com a universidade, contatem possíveis orientadores. Se vocês não têm ideia de onde achar essa informação, vocês podem sempre buscar o Research Office, que seria o escritório de pesquisa da universidade, pedir ajuda, dizer, olha, eu tenho interesse nessa área, quem tu recomenda para mim entrar em contato? Sempre vai ter alguém no Research Office, no Administration Office, que vai poder dar uma ajuda para vocês também. Ao entrar em contato com orientadores, algumas dicas também. Não mandem e-mails genéricos, então escrevam, olha, meu nome é tal, eu tenho interesse em desenvolver um doutorado nessa área, eu vi que tu tem pesquisa nessa área, enfim, né? Direcione o e-mail mais... melhor possível por orientador, busquem saber a área de interesse desse orientador, vocês podem buscar isso por publicações, vão buscar journal papers, artigos, enfim, que o orientador possível, orientador publicou, vocês vão ter uma noção melhor de qual que é a área de interesse desse orientador, né? Usem linguagem formal, cuidado com a linguagem, escrevam direitinho, busquem uma linguagem formal, anexem o currículo, falem um pouquinho sobre a ideia do projeto, que tem interesse, ou se tu já tem um projeto, escreve algumas linhas sobre esse projeto, o que seria baseado, enfim, qual seria o objetivo. E como eu falei antes, ter mestrado não é necessariamente obrigatório fazer doutorado na Evanda, é possível ir direto para o doutorado sem ter mestrado, tá? Não é 100% obrigatório, depende muito do teu histórico acadêmico também. leiam muito bem as instruções dos documentos, praticamente toda informação que precisa saber vai estar na documentação, tá? Não tenha preguiça de ler, tem muito documento disponível, tem muita informação disponível, tá? Então, leiam todas as documentações. Os handbooks tem bastante informação disponíveis, prestem atenção nos detalhes, então, por exemplo, eu trouxe aqui um detalhe, um exemplo de um projeto que está disponível lá no site da FIUW, não botei o projeto aqui, mas só para vocês verem alguns detalhes. Por exemplo, aqui, Student Requirements for this project, Minimum of a 2-1 Honour's Degree. Esse 2-1 tem a ver com aquela tabelinha que eu mostrei com a nota de vocês. Level 8, então, aqui não está dizendo que tem que ter mestrado, está dizendo que só tem que ter Level 8, então, bacharelado e uma nota mínima de 2-1 só teria como vocês aplicarem para esse projeto, tá? Então, leiam os requerimentos. Funding Details, aqui também diz que não tem funding available para esse projeto. Então, por exemplo, nesse caso, tem um projeto ali, tem a ideia, vocês têm que conversar com o orientador, dizer, olha, tenho interesse, como a gente pode aplicar para bolsas? Ele vai te ajudar onde aplicar para bolsas, enfim, né? Bolsas de mestrado, muita gente me pede seguido, Camila, eu não tenho interesse em fazer doutorado, mas eu tenho interesse em fazer mestrado. Bolsas de mestrado são um pouquinho mais complicadas, não sei se o professor vai concordar comigo, mas a atividade de mestrado não é vista como atividade de pesquisa tão intensa aqui como é no Brasil. Então, bolsas de mestrado elas são mais raras. E as que existem, a maioria vai ser atrelada a mestrado em pesquisa, que é o Research Masters. Existem sim bolsas para o TOT Masters, não vou dizer que não tem, tem, existem. Por exemplo, a do HEA, eu conheço uma brasileira, inclusive, que conseguiu essa bolsa, que seria a Government of Ireland International Education Scholarship. Então, existe sim a possibilidade, não vou dizer que não tem, só um pouquinho mais difícil e mais raro, porque eles não são vistos como atividades tão intensas de pesquisa. Para desenvolver uma boa pesquisa precisa de mais tempo, né? E muita gente perde sobre as FIIs, sobre os valores, né? Eu deixei um link aqui também sobre os valores na FIU Dublin. E eu acho que seria isso da minha parte. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, Camila. Obrigada. Agora, a gente tem o próximo apresentador, que é o doutor Erivelton, do ensino. Muito obrigado. Aqui você só passa para os slides e o vermelhinho é o ponto de laser. Esse é para trás, esse para trás. Então, gente, uma boa noite. Obrigado pelo convite, Rejane. Obrigado também pela recepção de muitos de vocês. Tivemos aí conversas muito agradáveis com muitos de vocês durante o nosso café. e é muito bom, né? Não somente estar aqui com uma pessoa que vai palestrar, mas com uma pessoa que está aqui também compartilhando um sonho, né? Compartilhando essa aventura que é ser migrante num outro país. Isso também é muito interessante estarmos juntos, né? Todos juntos. De uma certa forma, estamos todos juntos assim nessa jornada. Uma coisa muito interessante que eu achei e falei isso muito com a Rejane, assim, é que a nossa comunidade brasileira, em muitos sentidos, ela tem se mostrado muito unida, muito acolhedora, né? E isso tem facilitado, eu estou há um ano aqui na Irlanda, tem facilitado enormemente essa nossa presença, a presença da minha, minha família, e, ao mesmo tempo, a gente fica com esse desejo também de voltar e contribuir para o que eles que querem vir, né? Então, acho que isso é uma coisa muito interessante, muito particular, né? Aqui da Irlanda, né? Em relação, assim, ao Brasil, que aparentemente parece dois países totalmente diferentes, mas que, ao longo do tempo, eu tenho percebido muitas similaridades dentre as mais fáceis de compreender, né? Dois países que passaram por lutas por independência, até outras, assim, menos fáceis de encontrar, né? Simularidades entre a dança irlandesa com o samba, né? Então, né? Todos mexem com o pé e tem o norte da África como um ponto comum histórico. Se você ver um documentário, achei extremamente interessante e todas as duas também foram, né? E têm sido formas de armas de luta contra a opressão, né? Em vários momentos da história. Parece que isso, de uma certa forma, temos deixado um pouco mais bem acolhidos, né? Aqui nesse país e isso explica, né? Um pouco dessa nossa proporção que alguns dizem que nós estamos, né? Em termos proporcionais, a gente só perde para o Paraguai e para o Portugal. Para o Portugal e para o Paraguai, né? Em termos de proporção de brasileiros em outros países, né? Então, é muito expressivo isso. Rapidamente, sobre mim, né? Então, sou higiene alitrecis, formado pela Federal de São João Del Rey, mestrado doutorado pela Federal de Minas Gerais, né? Durante o doutorado, meu desejo de vir para o exterior começou. Naquela época, eu tinha conseguido uma bolsa do CNPQ, mas minutos antes, né? Houve uma manobra política no Brasil, cortou a CPMF, fui cortando todos os recursos, minha bolsa foi cancelada e aí eu tive que ficar no Brasil mais um certo tempo. Aí, depois, eu passei no concurso, então, já na Federal de São João Del Rey, fiz o meu primeiro pós-doutorado no Impílio Colo de Londres e, naquele momento, comecei a alimentar significativamente esse desejo, né? De realmente, de fazer essa mudança mais decisiva, mais definitiva em termos profissionais, em termos familiares. Depois, em 2020, voltei a fazer um novo pós-doutorado, agora na Universidade of London, também, né? em Londres, e, nesse momento, aí, sim, eu falei, olha, realmente, com a minha família, nós queremos fazer, pelo menos, uma experiência um pouco mais duradoura. Minhas áreas de pesquisa são computação aritmética, identificação de sistemas, criptografia, energia oceânica, então, eu trabalho um pouco nesse centro de pesquisa, de energia oceânica, com base em modelagem e controle, e estudo de redes complexas de uma forma geral. Então, o Maynulf University é onde que eu estou trabalhando, só um pouquinho sobre ela, é um dos campos mais aconchegantes da Ilana, pelo menos ela diz isso, e é bem legal mesmo, uma cidadezinha, bem bacana, né? E é uma tradição acadêmica desde 1795, novamente, um pouco da história, que a gente vai sentindo isso, ela, na verdade, foi fundada como um seminário, porque os seminaristas daqui estavam indo para a França e para a Espanha, e voltando com umas ideias de liberte, liberdade, aquela coisa toda, o Reino Unido falou, não, vamos acabar com essa história, porque esse pessoal está voltando muito revolucionário, abriu um seminário aqui para afogar. Mesma coisa aconteceu também com, e aí se explica, não está aqui nos slides, mas já comentei com alguns colegas aqui também, por que aqui tem tantos bares, foi um dos decretos do Reino Unido também, para, vamos abrir bastante bares aí na Irlanda, para o pessoal ficar mais tranquilo, e não querer separar da gente, aguentou um tempo, mas chegou um tempo que não foi barra que segurou esse pessoal. Então, mais de 3 mil estudantes, classes reduzidas em infraestrutura de ponta, essas classes são bem pequenas mesmo, isso é bem legal, não somente lá, mas boa parte das universidades tem isso, currículo flexível em artes, engenharia, tecnologia de informação, ciências de uma forma geral, planos agora de abrir para a área de saúde. Moradia universitária dentro do próprio campus, mais de 100 clubes e sociedades, extensivo suporte para estudantes, isso eu acho bem legal também essa vida social. aqui uma lista enorme de universidades, cada vez mais está abrindo, eu acho que é uma, proporcionalmente, a Irlanda e a UK, eles têm uma ordem de grandeza menor, então lá, enquanto na Irlanda tem 120 universidades, aqui tem 12, mas em termos de população também é 10 vezes menor, então, é claro que eles estão explorando muito essa saída do Brexit, crescendo cada vez mais nessa parte educacional e traindo muita gente para cá. Então, todas essas universidades, tem aí, Universidades Maynuf, é uma universidade muito recente, ela não se destaca ainda nos rankings internacionais, mas com universidades novas, universidades de 25 anos, mas há outras universidades aqui na Irlanda que têm uma projeção internacional, mundial realmente, entre as 50, 100 primeiras do mundo, a partir da Twin College of London. a Twin College of Dublin. Aqui depois, só para retomar, uma coisa que, quando eu fiquei pensando, falar com vocês aqui sobre educação na Irlanda, é muito importante a gente reconhecer as nossas diferenças, porque a gente vai entender algumas coisas daqui a partir do momento que a gente mapeia as nossas diferenças. Uma das coisas, por exemplo, só dar alguns números para vocês, o curso de engenharia eletrônica, engenharia de robótica da Mainuf, ele é organizado em quatro anos, oito semestres de doze semanas. Então, colocando, a gente pode dizer que são 96 semanas. Na universidade que eu trabalhava, um curso de engenharia elétrica, eram dez semestres de 18 semanas, 180 semanas. Então, 180 semanas comparadas a 96 semanas. Então, uma carga horária muito superior. Mas por que que isso acontece? acontece necessariamente pela estrutura que se tem, tanto aqui quanto no Reino Unido, de uma formação que vai permitindo que as pessoas, desde o princípio na sua formação, enquanto aluno, logo a princípio, ela começa já a fazer escolhas muito importantes para a sua formação. Então, o curso que a gente chama de Livre Certificate aqui, ele tem uma força matemática muito grande então boa parte do cálculo integral e derivados que nós vemos normalmente nas engenharias já se vê no Livre Certificate. Então, isso faz a diferença então a pessoa chega na universidade sem muita necessidade de estar trabalhando. Apesar de que é uma reclamação ainda constante de que ainda há muito que se fazer para melhorar a parte de matemática. Por outro lado, essa reclamação também ela é típica desses países que estão sempre querendo os melhores se você perguntar para o alemão como é o sistema de transporte deles vai falar que é horrível mas você chega lá e você vai ver aquela coisa funcionando assim pontual você fica assim instantelado com aquela reclamação. Então, existe uma reclamação existe passo para melhoria mas isso explica a diferença. Então, tem uma mudança agora mais recente que eu tenho tentado acompanhar um pouco também apesar de estar há uns dois anos fora do Brasil mas tem uma mudança recente agora de novo ensino médio que vamos ver o que vai dar espero que sim que de uma certa forma uma retomada por uma tentativa de uma formação mas um pouco especializada. Então, é muito importante entender essas diferenças porque a partir do momento que a gente tem essa estrutura que depois vai retomar na pós-graduação no Brasil a gente tem então assim uma pós-graduação que é ela é estruturada em lato senso e um estricto senso o lato senso especialização MBA em termos de não em termos de qualificação mas em termos de profundidade o que nós chamamos de especialização é mais parecido com o mestrado daqui agora mesmo no nosso departamento a gente está tentando montar um mestrado que passa-se seis a nove meses fazendo algumas disciplinas e três meses fazendo um relatório que eles chamam de defesa de mestrado é muito diferente da formação de um mestrado no Brasil a professora Camila acabou de dizer passou dois anos fazendo mestrado então nosso mestrado no Brasil tem uma carinha de doutorado muito forte então isso é um potencial para nós então muitos de vocês às vezes ou que está se formando aqui ou que está querendo fazer esse processo de ir e voltar para cá e é uma luta mesmo nem todo momento que a gente manda fazer uma coisa a gente consegue mas entender isso é muito forte por quê? porque fazer mestrado no Brasil não é tão difícil na verdade tem sido cada vez mais fácil muitos programas de pós-graduação não conseguem completar suas vagas e fazer um mestrado no Brasil traz um diferencial depois para uma carreira acadêmica que eu mesmo em empresa também muito significativa e é um custo que lá é gratuito então isso é um ponto também muito interessante de se observar minha primeira aluna tem quatro alunos que estão chegando agora do Brasil para a Mainu fazendo doutorado primeiro aluno que eu trouxe de lá com bolsa daqui também ah uma outra coisa na linha do que a professora Camila disse existe além dessas bolsas todas também existem também algumas bolsas focadas direcionadas para certas minorias então para aumentar a diversidade populacional dentro das universidades o que eles levam muito a sério e aí tem minorias de várias formas o que tem se pegado muito ultimamente são bolsas na área de STEAM para mulheres então você tem programas por exemplo o Mainuf tem um programa específico para bolsa de doutorado para mulheres essa minha aluna que foi minha aluna de mestrado ela conseguiu essa bolsa agora está morando a 200 metros do prédio onde trabalha dentro do campus com bolsa durante 4 anos e 2 mil euros para gastar com material de equipamento para conferências congressos etc uma condição muito muito boa disso então entender essas diferenças faz com que vocês possam também explorar as potencialidades de um país e de um outro é mais ou menos aquela história quando a gente vai para o Brasil a gente quer sempre trazer alguma coisa boa de lá e quando a gente vai daqui a gente quer levar uma coisa que lá não tem vamos levar um uísque para lá e vamos trazer o que de lá cada um vai trazer uma história alguma coisa isso também pode ser explorado no sistema educacional observando essas diferenças que é muito importante então no estricto senso a gente tem esse mestrado mestrado acadêmico existe um mestrado profissionalizante do Brasil proporcionalmente 5% apenas pouquíssimo a ser explorado devia ser mais explorado e tem o nosso doutorado outra diferença importante nesse sentido em geral uma típica carreira de acadêmica no Brasil vai levar em torno de 11 anos para terminar o doutorado aqui 7 anos então isso é uma diferença muito muito expressiva nesse aspecto então se você explora essa diferença você pode fazer uma parte do Brasil voltar para cá e você vem bem preparado principalmente na hora de mostrar eu me lembro de um processo seletivo que eu participei agora selecionando alunos eu perguntei para um colega de departamento você espera que algum aluno de doutorado tenha já algum artigo alguma coisa não a gente não espera não a gente espera que na verdade ele vai começar a fazer sua carreira acadêmica lá no doutorado no Brasil você normalmente você sai com mestrado pelo menos com artigo em congresso às vezes com artigo já publicado então se você vai pleitear algum doutorado com essa experiência do Brasil é um diferencial muito possível a ser explorado outra coisa também como a professora Camila mencionou a questão das notas ela pode e pode ser um alinhado para nós por quê? porque a distribuição de notas é diferente cada curso cada lugar tem um histograma de notas em relação a uma certa sensibilidade do que é bom e do que é ruim para isso no nosso Brasil por exemplo a nota 6 em maioria das universidades 5 ou 6 é uma nota de corte aqui é 4 por outro lado a gente consideraria um aluno bom no curso de engenharia com uma nota superior a 8,5 9 alguma coisa nesse sentido aqui já considera como 7 então esse tipo de coisa é pouco compreendido e pouco explorado entre as duas culturas dizer que eu vim aqui com uma nota 7,5 no Brasil não necessariamente significa a mesma impressão de uma nota 7,5 daqui então nesse momento você tem que conversar e saber explorar as regras do jogo a seu favor mas com uma consciência de que ele vai te perguntar algumas questões principalmente do ponto de vista relativo e nem toda universidade dá isso então se você vir por exemplo com uma informação olha eu fiquei entre os top 10% da minha turma aí muda muito de figura porque é uma observação entre os pares que você vai dar não necessariamente em relação a sua nota então se você tiver elementos dessa natureza ele traz benefícios nos processos seletivos a partir do momento que você consegue se situar dentro da sua turma olha eu fiquei entre os 5 melhores da minha turma entre os 10 melhores da minha turma além das notas porque as notas uma pessoa um pouco mais crítica no momento de explorar essas notas ela vai poder ver que elas não têm os mesmos significados com o que eles têm aqui isso depois esse então é um sistema daqui da Irlanda ele começa já um pouquinho mais difícil que é de 4, 6 anos principalmente algum aí que já for papai mamãe ele é complicado porque ele tem um gap de 2 anos a princípio então você pode colocar a criança com 4 até 6 anos então você pode ter numa turma você pode ter num primeiro ano por exemplo você pode ter uma criança com 5 outra com 7 dá uma diferença muito grande apesar de que a maioria das pessoas tem colocado na verdade sempre explorando o valor máximo a partir de 6 anos isso faz com que na hora de migrar para cá a gente fique sempre confuso onde que eu vou colocar minha criança no Brasil estava com uma série uma idade qual que vai ser colocado aqui e por que isso é importante porque isso também vai depois desempenhar um processo na hora de chegar na graduação e na hora de chegar na idade costuma se formar um pouquinho mais velho daqui no Brasil seguindo uma tendência aí dos países da escandinávia um ponto muito decisivo eu passei agora enquanto papai agora recentemente é na transição do primário para o secundário e por que eu estou colocando isso gente porque é importante verificar essas diferenças para vocês verificarem quais são as regras do jogo para as quais vocês vão disputar e ao mesmo tempo reconhecer as diferenças e as potencialidades de cada lugar então o secundário por exemplo minha menina conseguiu minha menina mais velha conseguiu uma vaga numa escola secundária e ela tinha depois de pouco tempo a gente tinha praticamente chegado aqui nós com uma semana a gente teve ela teve que escolher dois cursos profissionalizantes ela está com 12 anos dois cursos profissionalizantes entre seis opções possíveis numa escola pública da cidade de Itimora né então imagina a estrutura para fomentar isso naquela escola você tem que entra aquela turma mas você tem seis opções você tem o que dizer você tem seis turmas sendo divididas nisso e os cursos vão desde artes artes tecnologia que é praticamente uma introdução em engenharia né agora ela por exemplo ela já está fazendo um projeto de design para cortar uma peça de acrílico para posicionar um 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 celular mas esse processo ela faz parte desde o projeto desenho arquitetônico disso postura de 3D protótipo em madeira depois o corte disso com laser para cortar naquele negócio então esse isso com com 12 anos então as perguntas que as crianças e a sociedade tem que fazer aqui para refletir o seu aspecto profissional começam desde muito cedo e eu tive para ela perguntar assim minha filha o que você quer ser aos 25 30 anos qual a sua profissão porque agora você já vai ter que fazer escolhas que vão começar a definir lógico depois eu puxei você pode mudar depois com o tempo mas eu dei uma pressionada nela logo nesse momento no Brasil a gente iria para o conselho tutelar dependendo da forma como iria pressionando uma criança dar a resposta dessa natureza você está que pai que é esse mas é um nível que choca a gente são perguntas muito profundas para uma idade das quais nós nunca fazemos então naquele momento eu tive que olha 12 anos qual o impacto disso impacto disso no secundário mas o que vai ter disso aí depois vai então para o nosso ensino médio tem diferença ou não tem tem diferença então ela escolheu dois cursos profissionalizantes que permitiram que ela então tivesse mais condições de seguir alguns cursos que chamado livre certificate que são matérias recomendadas para o superior então com 12 anos ela já estava colocando um pé na faculdade no final das contas então esse é um ponto diferente depois você ainda tem o primeiro ano que é um transition no IA é uma coisa praticamente única da Irlanda única, única, única única mesmo pouquíssimos países tem é um ano que não tem aulas normais é um ano que a pessoa tira para poder trabalhar para poder fazer um projeto de pesquisa para poder fazer um estágio de empresa para poder fazer um estágio de laboratório de pesquisa para ajudar na sua vocação então aquele primeiro ano depois que ele faz a experiência ela vai escolher então seis módulos três são obrigatórios o inglês o matemática e o irlandês o irlandês pode ficar com exeção dependendo de quem dependendo do momento que a criança chegar aqui então aí nesse momento então ela faz e escolhe quatro outros esses quatro outros você vai escolher matemática física praticamente para as coisas de engenharia e nesse momento você estuda pesado a parte de matemática o que explica então apenas uma formação de quatro anos ao invés de cinco anos em boa parte dos cursos no Brasil então essas diferenças é importante a gente ter uma noção para ver como que estão os nossos competidores porque a maioria das vezes vocês vão estar competindo com competidores que fizeram uma trajetória diferente e é importante tentar traduzir a experiência de vocês para o linguajar de que eles entendem lembro de alguns colegas da universidade que eles estavam tentando vagas aqui de pós-doutorado e aí eles traduziam o currículo para eles e lá no Brasil a gente tem professor associado professor assim professor assado professor titular e ele colocava no currículo professor mas ele na verdade era professor adjunto professor adjunto aqui é o lecture então só que se ele fizer a tradução do professor adjunto do jeito que a gente vai estar entendendo eles vão entender aqui que é um cargo praticamente o topo da carreira que é o professor e não é isso que ele é então é muito importante entender a educação esses termos para que vocês possam além das habilidades além de ter um currículo bonito bem desenhado falar do jeito que a pessoa possa entender porque senão o currículo não vai ser bem entendido da forma como ele é ele deve ser feito depois a parte da educação terciária ela ela explora principalmente a parte da universidade tem vários caminhos vários percursos para se colocar e eu vou comentar um pouquinho mais aqui para frente tá isso aí viu por lá a professora já comentou bastante esse respeito também depois o CAO que é o sistema nosso seria o equivalente aqui ao ENAD aqui o exame nacional então é tirado no final da graduação no final do ensino médio e ele tem várias formas tem o H que é o higher e o O que é o ordinary então que seria assim um nível mais baixo então você além daquelas coisas todas que eu falei para vocês nas escolas daqui você pode estar na aula de matemática e dizer eu quero matemática mais avançada ou quero matemática menos avançada então isso com 12 anos então eu quero matemática mais avançada ou num livro certificado eu quero matemática mais avançada eu vou ficar naquela turma e o conteúdo é bastante pesado é bastante forte mesmo se eu quero um nível não, eu quero seguir carreira de ciências humanas eu vou então fazer um percurso de matemática menos avançado então são escolhas que já faz logo a partir do ensino médio a partir dessas notas a pessoa então a partir da nota que se tira nesse valor ela ganha uma nota né que tem aí essas notas aqui essas notas então se você faz matemática avançada ganha de H1 até H6 você ganha um bônus de 25 na sua nota então matemática tem um peso muito grande pra todas as áreas e aí vocês vão ver aqui muitas notas que chegam assim na parte de 600 né então que seria o top 625 se você fez matemática 625 medicina ainda tem uma prova que é uma prova mais ou menos assim seria que eu pude entender mais um paralelo mais próximo seria o nosso psicotécnico de legislação no Brasil você tem que fazer uma prova disso também pra fazer medicina e tem mais uma nota além dessas coisas todas tá isso então aqui só pra vocês verem mais ou menos onde que tá esse cenário né então o curso uma grande diferença eu tive oportunidade de falar com alguns dos colegas aqui também dos cursos mais concorridos né de Mainuf nós não temos ainda medicina tem planos de abrir nos próximos anos mas tem seis computação várias engenharias psicologia etc é o equivalente a pedagogia no Brasil né então em torno da caixa de 570 isso além de mostrar toda uma diferença estrutural da sociedade mostra que é um curso bem concorrido porque com em torno aí de 570 né ele vai apenas cerca aí de 10 a 15% dos alunos conseguem essa nota né então isso vai dando um norte também pra onde que você pode tá aplicando né esses cursos aqui isso é bastante né expressivo em várias áreas depois aqui um exemplo né de ciência da computação esse é um típico né graduação que vai nas várias universidades então você vai ter assim o título o código pra esse código é onde que você vai buscar o sistema de de formação depois a duração né full time a quantidade de pontos né que eu falei pra vocês então 509 e os requisitos esses requisitos são exatamente aqueles requisitos do livre-certificante que você tem que fazer 6 então quando fala por exemplo 2H5 significa que você tem que ter duas notas naquele patamar né de nota naquilo tá e normalmente todos esses cursos eles estão direcionados né logo no livre-certificante então é muito importante também fazer o que né é muito importante escolher a escola porque uma das preocupações que enquanto brasileiro enquanto migrante a gente tem aqui enquanto pai também é fazer escolhas pra nós mas também fazer escolhas pras pessoas que a gente mais quer pros nossos futuros filhos pras pessoas tão próximas então as escolas e de uma forma geral são boas são não tenho dúvida né é muito mais uniforme mas existem diferenças existem então é muito e essas diferenças são efetivamente apenas em função de uma diferença de qualidade da escola há muita discussão a esse respeito né tem escola só pra meninos escola só pra meninas mistas de uma religião de outra tem vários desses modelos pessoas duras agora o que se costuma mais mais realmente se alecar é o perfil da escola e a população que essa escola atende qual que é aquele perfil qual que é a pegada daquela população o que a população quer então eu trouxe aqui por exemplo de uma cidade vizinha a que eu moro só pra vocês verem a diferença que se tem em termos percentuais para a quantidade de alunos daquela escola que passaram para a universidade no ano passado então você sai de uma de escolas 100% todos os alunos passaram na universidade e outras escolas que 50% não foram pra universidade tá então esse é um ponto muito importante agora é muito importante entender que essas escolas elas vão conseguir vagas não por localização não por critérios de mérito mas principalmente onde vocês colocaram os filhos na escola primária existe uma parceria entre escola primária escola secundária chamada feeders então escola primária é onde foi colocado e ela dá prioridade para as escolas secundárias é um sistema largamente utilizado né aqui na Irlanda então é importante entender essas coisas porque que a partir do momento que você vai entendendo olha por que que eles conseguem fazer desse jeito por que que a engenharia está desse jeito porque vai criando nichos e lugares que vão se formando verdadeiros polos Limerick, Cork você vai ver existe um programa sensacional aqui na Irlanda chamado BT que é da British Telecom mas tem uma sede aqui na Irlanda que patrocina BT Young Scientist para jovens de 12 até 18 anos até o secundário então eles podem fazer um projeto de iniciação científica na escola e ganham prêmios e ganham bolsas e depois apresentam aqui em Dublin e é uma coisa sensacional assim nesse jeito então o estímulo para a ciência e para a tecnologia é muito forte desde o princípio a Intel é uma maior empresa da Europa de fabricação de chips está aqui pertinho de Mainuf ela oferece por exemplo estágios no Transist no IR para os jovens para poder passar lá e verificar se tem uma vocação ou não isso com 15 anos a pessoa está fazendo um estágio para dizer olha é a engenharia que eu quero então isso vai tornando muito diferente as pessoas chegam na universidade com uma vocação um pouco mais trabalhada do que em geral talvez nós pudéssemos fazer no Brasil aqui também o senhor já comentou também que é um site muito interessante para verificar esse tipo de graduação e de equivalentes e outra coisa que tem aí bastante interessante para muitas pessoas principalmente aquelas que já tem o famoso PPS já estão aqui também na todo mundo rir né gente sufoco esse negócio fala a verdade então depois você passa a ter isso a gente passa a ter acesso também a Sfander Education que é um sistema também muito interessante explorar muitos cursos gratuitos muitas formas de interagir e muitas pessoas vivendo na mesma na mesma situação então vale a pena explorar cada cidade cada lugar tem as suas regras as suas formas de explorar isso também é bem interessante tá depois recentemente as universidades elas têm feito agora uma outra vertente que é chamada de micro credenciais que na verdade no Brasil o mais próximo que a gente tem disso seriam as disciplinas isoladas ou especiais nas pós-graduações você se inscreve lá você não é aluno regular e nem permanente você se inscreve para uma disciplina e faz só aquela disciplina aqui você pode fazer isso também tá qual que é a vantagem disso a vantagem também é network é uma certificação rápida a um custo comparado a outras taxas bem mais bem menos bem menos significativo e muito focado então você vai ver coisas assim muito focadas para diversas áreas a Trinity a DCU a UCD estão muito avançadas nessa parte e você vai ter a possibilidade de um diferencial específico naquela área um mestrado e um doutorado por outro lado é uma coisa mais estruturada mais a longo prazo mas em geral às vezes você tem que estudar coisas que não é tanto do seu perfil do seu interesse então o pessoal tem feito uma aposta significativa nessa nova tendência há umas duas ou três semanas o departamento que eu trabalho ele fez um jantar para empresários da região uma experiência muito interessante nós convidamos cerca de 25 gerentes executivos que vão de empresas da ITEL a Pfizer Microsoft Google e nós fizemos um jantar então olha o que vocês querem de que forma o nosso engenheiro seja formado e é muito interessante porque eles falaram olha iniciativa como um dos principais elementos capacidade de resolver problemas e capacidade de aprender por si só e aí a gente fica olha se a pessoa sai da graduação sai com a capacidade de aprender por si só porque que ela vai precisar fazer um mestrado e um doutorado se ela já está empregada então isso acaba colocando em xeque para muitas empresas então muitas empresas têm apostado nesses micro judiciais como pequenas formas de fazer um trabalho um mestrado e doutorado deixa de ter a sua existência não por quê? porque diferentemente do Brasil fui apresentar um aluno da universidade que eu trabalhava aqui para um colega de trabalho ele está fazendo uma bolsa de doutorado sanduíche aqui e aí ele perguntou qual o software que eu devo usar para esse específico trabalho ele virou assim para mim olha se você fizer doutorado depende se você quiser se você quiser seguir a carreira acadêmica como professor talvez esse software seja um pouco melhor aquele mais didático mas se você quiser trabalhar nas empresas você vai escolher esse falar isso para alguém que está fazendo doutorado no Brasil não é muito comum tem poucas vagas nesse sentido então a carreira de doutorado ela é também um diferencial principalmente para grandes empresas que tem parques de pesquisa aqui na Irlanda então isso vale a pena também fazer um trabalho de longo prazo na formação de vocês ter um diferencial bastante expressivo não somente para seguir carreira acadêmica mas para realmente trabalhar em empresas tá e aí boa parte dessas universidades como eu falei para vocês fazendo um Google nisso você vai ter muitas opções elas têm essa parte e aqui alguns exemplos que eu encontrei por exemplo da Trinity então você tem várias coisas assim bem específicas nessa parte então isso aqui como se fossem disciplinas para a gente você pode escolher uma dessas e pode estar colocando no seu currículo além de encontrar pessoas muito próximas na realidade de vocês isso eu acho que é uma coisa bem legal está sendo uma tendência bem forte aqui na Irlanda ok aí depois na questão de bolsas existem muitas e muitas formas de explorar a questão de bolsas e dando um testemunismo para vocês existe algo meio paradoxal né por um lado é difícil conseguir bolsas eu mesmo na minha formação eu tentei conseguir bolsas para cá num ano não consegui num outro ano consegui depois foi cancelado então assim é uma trajetória difícil né para conseguir por outro lado não tenho noção de quanto é difícil selecionar o quanto é difícil encontrar um bom candidato né porque boa parte dos processos seletivos que a gente trabalha e os mesmos que eu passei para conseguir aqui uma vaga sem candidatos duas vagas 50 a concorrência é muito grande mas concorrência de diversos países e com as condições mais complexas possíveis no nosso caso até o momento a disputa por bolsas a partir do momento que as bancas reconhecem que é um brasileiro é uma vantagem principalmente na questão do visto então se você consegue uma bolsa do Brasil para cá você vê como é quase semelhante a questão do critical skills mas uma outra modalidade chamada host agreement que é muito mais acessível ainda porque a universidade era como se fosse uma ponte do departamento de justiça que consegue dar a bolsa diretamente para a pessoa e eu cheguei aqui com o visto de turista e depois três meses vou para a gada simplesmente pegar o meu comprovante somente eu minha família e minha esposa e as minhas crianças não precisam então essa é uma facilidade que conta a favor para a nossa realidade brasileira diferentemente de outros países o que acontece a pessoa pode estar no ruim muito bom nós mesmos recentemente agora recebemos uma pessoa excepcional no nosso grupo de pesquisa um pós-doutorando com uma capacidade incrível mas ele veio do Irã e do Irã a obtenção de visto é cinco, seis meses sem garantias de conseguir então aí você amarra aquela bolsa durante cinco, seis meses sem conseguir isso e o processo está tocando o dinheiro está acabando o processo do seu projeto está conseguindo e se você não faz aquilo seis meses do seu processo do seu projeto de pesquisa pode ser colocado em xeque coisa que não acontece com a nossa idade então isso é um ponto bastante a favor para a obtenção de bolsa além disso o que nós temos aqui em termos assim então a gente tem aqui a primeira parte aqui que é esse programa de com com base também no pesquisa no Research Council que seria um conselho de pesquisa da Irlanda e ele tem duas formas de fazer esse trabalho principalmente em termos assim de doutorado ah tá joia ok então a primeira parte é o que que é é uma um paralelo entre você está conseguindo uma bolsa mas em parceria com uma empresa então a empresa paga metade e a universidade paga metade a outra na verdade assim a empresa contrata uma pessoa e ela é um funcionário da empresa e durante quatro anos ela vai fazer um doutorado na empresa sendo supervisionado para um professor por um professor isso é muito atrativo para as empresas muito atrativo para as universidades e é uma forma também de você fazer uma conexão com os dois mundos então explorar essas questões também pode ser aí também uma oportunidade bem interessante tá e o último aqui é no geral aí você pode entrar em contato com um professor direto muito na linha do que a professora Camila comentou então é isso que eu gostaria de falar para vocês agradecer novamente aos organizadores a presença de vocês e desejar sucesso para a carreira e para tudo que vocês estiveram fazendo aqui na ELA obrigado foi muito interessante muito obrigada aprendemos bastante sobre a diferença do sistema educacional do Brasil e da Irlanda é o nível do QQI que a Camila também falou muito interessante porque é super importante incluir eles no currículo também é sempre mencionar a maioria das vezes o bacharel nosso é o level 8 e aí o mestrado é o level 9 e um curso técnico no caso seria um level 7 um 7 ótimo muito obrigada é tchau tchau Amém.